Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui em Sinamente Insano do canal Demon Blader E hoje mais um vídeo de batalha de todos contra o meu titã primordial Essa Beyblade aqui que eu fiz tutorial, o tutorial ficou muito insano E hoje vai sair a batalha dessa lenda aqui, beleza? Então a batalha vai ser de dois pontos Primeiro vai ser o Respiração das Sombras Essa aqui que é a nova Beyblade Ultra Gold A mecânica dele até o P1 baixo, parece um com Blue Wall, eu acho que é o Blue Wall do Miguel Blader Com o Lâmina Trituradora do Skylight Depois vai ser o meu Catralbuyar E por último o Suspírio da Morte Essa Beyblade aqui que tem uma rivalidade muito grande com o primordial Então vai ser de novo a batalha deles dois, quem não sabe Já fiz uma batalha de 5 pontos contra esse Suspírio aqui E essa catraca aí é outra catraca né, mas eu já fiz Suspírio contra primordial, vou deixar o card aí E sem mais enrolação, bora pra batalha Galera, quem chegou até aqui, deixa o likezão e assiste até o final Eu acho que vou fazer de 3 pontos, beleza? Mas eu vou ver no decorrer da batalha, bora lá Primeiro primordial Agora, Respiração das Sombras Vamos ver como é que vai sair a batalha Tá, tá peiga, primeiro ponto, o primordial Segundo round Minibay não saiu ainda Tá peiga Tá, tá um barulho Ó, tá desequilibrando A peiga Os dois Nossa, e com o quarto da peiga Galera Eu acho que o distante primordial ganhou por muito pouco Quando o Respiração da Sombra tava girando Ele caiu junto, mas ele girou e acabou girando pro outro Então, bora barra terceira e provavelmente última batalha Última batalha Provavelmente Até agora a Minibay não quer sair Vamos ver quem vai ganhar essa Provavelmente última batalha Olha, ó, ó, ó o Grift Olha, levou ele E Um ponto Caramba, a Minibay só saiu no final Um ponto aí Dois a um Caramba Vamos lá, mais uma batalha Primordial Respiração da Minibay saiu Tá peiga Nossa, velho Que impacto Caraca E Primordial Finalizou Três a um Mano, que batalha isso não foi essa Agora vai ser O Ultra Gold Bora Bora lá Primeira batalha Ultra Gold Bora ver como é que vai sair Ultra Gold Nessa batalha Muito insana Essa batalha eu acho que vai ter bastante faísca O Ultra Gold A catacada dele é meio Ferro de Jago Então vai ter faísca E outra mecânica do Ultra Gold É ter essa ponta super agressiva, ó Atacou Nossa Um ponto Com o Primordial Segundo round E o Primordial muito melhor E eu também O Ultra Gold O Ultra Gold Tá com a ponta de ataque agora Drift Na verdade Papeira Papeira O Primordial tá no Drift Segundo ponto Pro Primordial Ele caiu 0,1 segundo depois A batalha tá bem velada, viu Vamos lá Provavelmente Último round Beleza Beleza Bichão Quebrou Ainda bem que o peão não saiu Só saiu a tampinha Mano A vitória vai pro Primordial, né E agora vai ser o Catral Boiabó Agora contra o Catral Boiabó Primeira batalha Papeira O Primordial já desequilibrou Com o Catral Nossa, velho A imagem tava Desfocada Bora Bora ver Quem vai acompanhar Essa batalha Tá no Drift Aí o Catral Bora ver Quem vai ganhar Aí A pega Primeiro ponto Primordial Segunda batalha Segunda batalha Vamos lá E a mecânica do Catral Boiabó As lâminas do Durepós Mas a Durepós Já se desgastou Todinha Vamos ver Quem vai ganhar Essa batalha O Primordial já desequilibrou De novo O Catral Muito apelão Até agora Não houve expulsação De arena O Primordial até agora Não expulsou Nenhuma vez Eu tô girando as duas vezes No mesmo sentido Mas Se eu girasse uma vez No anti-horário E outra vez No horário Nossa Ia expulsar E Mas mesmo assim O Primordial Tá dando muitos impactos Apelão Vamos pra terceira E última Batalha Pra ver quem Dos dois vai ganhar Batalha tá muito Insana Só vai catar o brilho Aqui pra vocês Do celular Os dois estão Mais ou menos No Drift Os dois não Estão se encontrando E o Primordial Até agora Ganhou Quebrou ainda Não quebrou Ele Não quebrou a B Mas O A B Foi quebrado Olha o impacto O que tá acontecendo Papilha Equilibrou O Catral O Primordial Tá no Drift Perdendo resistência E Atacou O Catral O olhar Desequilibrou E Fatalat Do Primordial Ele não tá expulsando Bem Porque eu tô Girando os dois No mesmo sentido Mas a mecânica Do Catral Ter duas lâmina Do Repox Tá com um pouquinho E agora A batalha Mais esperada Titia Primordial E Meu Suspiro da Morte Duas vezes Super niveladas Então bora Pra batalhar Então bora lá Primeira batalha Primordial Aí Suspiro da Morte A feia Tá pica Replay Vei Replay Nessa Daí Meu Deus do céu Que tapão Da pega Rapaz E é porque Eu girei os dois No mesmo sentido Mano Deixa eu ajeitar Aqui a câmera Mano O tapão Da pega Vamos pro segundo round Bora lá Já se equilibrou Com o local A feia A feia 1 a 0 Quer dizer 1 a 0 Né Porque no primeiro ponto Ninguém marcou Bora lá Bora lá A feia Vai com o drift E A feia 1 a 0 Aqui Para O suspiro Da Morte Vamos pra Provavelmente Última partida E eu vou girar Primeiro o suspiro Da Morte Porque Eu sinto Que eu tô girando Ele melhor Porque já faz Muito tempo Que eu não giro Uma B Que ataque de marcha Mas bora lá Bora Agora sim A batalha tá melhor Bora ver quem vai marcar Se o Promo Rodeal Expulsa E Não dá Suspiro da Morte Solou nessa batalha E Tá pegando Mano A ponta do Suspiro da Morte Olha aqui Ela quebrou No meio da partida Ficou quebrando A ponta do O Primordial O Primordial Saiu Eu colei De novo Até com Um pedaço De lã Aqui Pra ver Se não sai Mas o Primordial Tem um fator Que ele perdeu Que é a Resistência Se ele tá com pouca resistência É por causa da esfera A esfera aqui Tá com muito Pra dentro Ela ficou muito Pra dentro Olha aqui Tá muito Pra dentro A esfera Então Eu vou ajeitar A esfera Do Primordial E depois Fazer mais Uma batalha Só De Cinco pontos Só que não vai ser Contra o Suspiro Então É isso É só eu Vou colocar As vezes Que participaram Aqui 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 O Ultra Gold Que também quebrou Vai tá aqui Eu já colei E é isso Esse foi o vídeo Tropa Aconteceu muita coisa No final do vídeo Eu vou deixar Erros de gravação Que aconteceu Mas Se você gostou Do vídeo Beleza Deixa o like Quem se gosta Até aqui Comenta Demon Blader Sola É isso aí Beleza Fica até o final Do vídeo Que vai ter Erros de gravação Quando o Primordial Quebrou Quando o Suspiro Quebrou Também Já não tava conseguindo Enlouar ele Mas é isso Então mais que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Falou Recebo o melhor Fui Bora lá É velho Bora lá Com Vamos lá Segunda partida Ah velho Que mentira Bora lá Segunda partida Ah Cacelha Bora lá Isso é um apego Mano A ponta Quebrou Meu Deus Do vídeo É um apego Meio Para